Mais uma receita pra vocês, eu sou o Tiga, seja muito bem-vindo ao meu canal. Você já comeu parmegiana? E uma parmegiana em rolinhos, recheado com queijo, e com muito queijo gratinado em cima. Essa você nunca comeu, né? Eu aposto. E ó, é super fácil de fazer, fica uma delícia, e vai fazer o maior sucesso aí no seu almoço em família. Isso aqui tem uma cara de almoço de domingo, um almoço de final de semana, né? Gente, isso aqui tem cheirinho de casa de vó. Então vamos tirar um pedaço aqui, que eu tô curioso pra ver o recheio bem queijudo ali no meio. Vem cá. Vou pegar aqui um bem do meio. Olha isso aqui, Brasil. Bem queijudo do jeito que eu gosto. Vamos cortar aqui no meio. Olha que coisa mais linda, com queijinho ali no meio. Tirei um pedaço aqui. Que coisa boa. Gente, fica delicioso. E você vai precisar somente desse ingrediente aqui, ó. Vem cá. Então vamos começar pelo nosso molho de tomate. Então na panela vamos colocar, ó, um fiozinho de azeite. Aí vamos colocar uma cebola picadinha. Fritamos a cebola, vamos colocar dois dentes de alho picado. Fritamos o alho, vamos colocar três tomates picados também. Fritamos o tomate e vamos adicionar uma xícara de extrato de tomate. Lembrando que a minha xícara é sempre de 240 ml. E meia xícara de água. Vamos dar uma misturadinha aqui. Vamos colocar sal. Pimenta do reino. E uma colher de sopa de cheiro verde. E em fogo médio nós vamos tampar e deixar engrossar o nosso molho. A hora que o seu molho engrossar, nós vamos desligar aqui e vamos reservar o nosso molho. Terminamos o nosso molho e agora nós vamos fazer a nossa parmegiana. E ela é um rolinho de parmegiana, porque ela é diferente. Você já comeu uma parmegiana recheada com queijo? Então, essa aqui é uma parmegiana que ela é recheada, muito gostosa. E eu vou te mostrar como faz agora essa parte de enrolar aqui a carne. Mas antes, quero convidar você para se inscrever aqui no canal. Ó, só clicar no botãozinho aqui embaixo. Se inscrever, deixa um comentário aqui para o Tigas, que eu amo ver os comentários de vocês, hein? Então já comenta aqui embaixo. E agora nós vamos enrolar a carne assim, ó. Vem cá. Eu tenho aqui um bife de coxa ao mole. Eu vou colocar sal. Pimenta do reino. Aí você passa dos dois lados, tá? Pimenta e sal. Vamos pegar fatias de queijo e mussarela. Nós vamos colocar aqui, ó. Coloquei duas fatias de uma no lado da outra e mais uma aqui no meio, para ficar bem queijudo, do jeito que eu gosto. E agora nós vamos enrolar. É importante você pedir para o açougueiro fazer um bife bem grande para você, viu? Para você conseguir fazer isso aqui. Enrolamos. Ó, coloca os queijinhos para dentro aqui, viu? Vamos pegar um palito de dente e vamos espetar aqui. Para prender bem a carne. Vamos reservar. E vamos fazer com todos os bifes. Eu estou utilizando 700 gramas de carne para nós fazermos isso aqui, tá? Temos aqui, então, o nosso bife bem enroladinho. Vamos passar ele primeiro na farinha de trigo. Parabéns, inclusive as laterais. Aí vamos passar no ovo. Na farinha novamente. Estou passando de novo aqui, que tem que ficar bem paradinho para não vazar o queijo. Vamos passar novamente no ovo. E por último, na farinha panko. Se você não tem essa farinha em casa, você pode usar farinha de rosca. Mas essa farinha aqui você encontra em qualquer supermercado grande e deixa bem crocante. Aí você, ó, vai passando a farinha e aperta bem as laterais, ó, para grudar bem. E vamos reservar aqui no prato. E vamos fazer isso com todos os rolinhos. Empanamos bem aqui a nossa carne. Agora nós vamos colocar para fritar no óleo bem quente. A hora que ficar bem douradinho assim, ó, vamos tirar e colocar aqui com papel toalha para escorrer bem a gordura. Enquanto frita os outros ali, a gente pode tirar o palito fora, tá? O palito estava aqui só para não abrir a fritura. Tenho aqui uma travessa 23 por 31. Vamos colocar todo o nosso molho, que nós preparamos no começo do vídeo. Espalhar bem aqui no fundo da travessa. Tirei o palitinho aqui da ponta. Vamos colocar nosso rolinho de parmegiana aqui. E para finalizar, muito queijo mussarela. Vou colocar também um pouquinho de orégano, que eu gosto muito, para dar um gostinho especial aqui. Vamos levar para o forno pré-aquecido a 130 graus, para gratinar isso aqui. E já mostro para vocês como é que vai ficar. 20 minutos depois, e olha que coisa mais linda que ficou. O nosso rolinho de parmegiana. Meu Deus. E ó, cheirinho maravilhoso. E eu espero que você faça essa receita, que isso aqui tem super cara de almoço de domingo, né? Você pode fazer no domingo, na segunda-feira, qualquer horário. Para comer nunca tem área ruim, né? Então você pode fazer, mas tem uma cara de almoço de final de semana isso aqui, né? O carinho de almoço de vó, de mãe, delícia. Então, se você gostou dessa receita, comente aqui embaixo. Se inscreva no canal também. E eu vou comer mais um pedacinho, porque eu como no começo e também como no final. Um beijo do Tigas. Até a próxima. Tchau! Tchau!